Quem tem filho em idade escolar já sabe, começo de ano é momento de comprar material escolar. E nessa hora é preciso muita cautela para economizar, principalmente porque alguns itens tiveram grandes reajustes. Os cadernos que não são de personagens, aqueles cadernos mais básicos, eles mantiveram o preço do ano passado. Já os cadernos em geral e os outros itens como lápis, papéis, eles tiveram aumento de torno de 8%. Apenas as mochilas de rodinha teve um grande aumento. 30% do valor de uma mochila hoje você paga só de imposto, então por isso encareceu bastante as mochilas de rodinha. Nós simulamos a compra de 10 itens de uma lista de materiais. Escolhemos artigos de qualidade, porém não de marcas famosas. São 5 cadernos, tesoura, estojo, cola, borracha, um lápis, duas canetas, apontador, uma caixa de lápis com 12 unidades e régua. A compra totalizou R$ 41,30. Aqui nós simulamos a compra da mesma lista de materiais escolares, com 10 itens. No entanto, enquanto a primeira valia R$ 41,30, essa com materiais de marca e com estampa de personagens custa R$ 189,99. A maior diferença que a gente pode exemplificar é o caso desses dois cadernos, os dois de capa dura. No entanto, enquanto um custa R$ 13,89, o outro está custando R$ 21,99. Com tanta variação de preços, não é fácil economizar. Além de selecionar os itens mais baratos, vale a velha dica de pesquisar os preços. Aqueles pais que podem, eles devem procurar fazer orçamentos, porque há uma diferença muito grande entre qualquer item da mesma marca, de loja em loja. Então, se os pais puderem fazer orçamento, vai fazer grande diferença. No bolso deles, com certeza. Outra dica de especialistas é avaliar se algum item pode ser reaproveitado do ano anterior. Outra recomendação é não levar as crianças para as compras. Elas, na maioria das vezes, escolhem os produtos mais caros, em função dos personagens.